Música Vamos visualizar Observem que ainda não está dando para visualizar aqui o nosso material Vou fazer aqui um render básico O render também não vai adiantar porque ainda não tem luz Eu vou colocar uma iluminação qualquer aqui na cena Vamos colocar um estandarte mesmo, do tipo homem Agora renderizamos essa parte Vejam que a pedra não aparece aqui ainda Então vamos cancelar essa renderização Eu vou converter esse objeto aqui como editable poly Convertemos aqui Material foi adicionado Vamos mais uma vez lá no UVW Map Agora sim O UVW Map após converter como editável Ele aparece Mais uma vez Em Lens e Width Vamos colocar o valor aqui, por exemplo, 200 Um valor proporcional, quadrado E aqui eu reduzo manualmente Vejam que a pedra não tem emenda aqui visualmente Então eu fiz essa textura justamente para a gente poder utilizar nesse recurso aqui Para não gerar aquele efeito de emenda Esse efeito de repetição que vocês estão vendo aqui da vista aérea Isso aconteceria, por exemplo, numa cerâmica Uma cerâmica ela vem com um desenho que vai repetindo Porém na vista perspectiva, quando você estiver numa renderização nessa vista Isso fica pouco claro, fica pouco perceptível Voltando aqui para a nossa parte de mapeamento Já criamos aqui o material da base Nesse material ainda Eu vou lá no meu menu Maps E vou tirar aqui o Displace Vamos desabilitar a opção Displace E vamos fazer aqui um render básico Então renderizamos Vejam que já aparece aqui a borda dessa piscina Aqui agora, mapeando aqui esse objeto da borda Vamos adicionar um material a ele Um material simples Então vamos selecionar o material Standard Vamos procurar aqui no menu V-Ray Vamos procurar pelo V-Ray MTL Material base E aqui eu vou deixar um material mais escuro mesmo Como se fosse o material cinza do concreto Vamos deixar aqui o material cinza Vocês podem utilizar o material mais claro O material azul Isso aqui é relativo Você pode utilizar qualquer material que quiser aqui nessa borda No material do fundo da piscina Nós vamos converter esse objeto inicialmente Como é de Table Poly Vou selecionar aqui o fundo da piscina E também a escada Vejam aí que eu vou até separar essa água aqui Para não ficar confuso Vou dar um Detach nela Hide Selection Agora sim Seleciono todo o fundo dessa piscina E vamos adicionar mais um material a esse fundo E a esse material Vamos clicar em Standard V-Ray MTL Aqui em Diffuse Vamos carregar um bitmap Então vou clicar aqui na caixinha Bitmap Em Bitmap Eu vou carregar a minha imagem Então a imagem que eu vou carregar É o azulejo de Fuse Dentro de bitmap Vejam que já carregamos o azulejo Vamos visualizar na nossa cena Vejam que o mapeamento Não está perfeito aqui no caso Está um mapeamento bem mal feito Então nós vamos ainda com essa seleção ativada Vamos lá no nosso modificador UVW Map UVW Map Ativamos a opção Box Marcamos o tamanho aqui Da altura, largura e profundidade do box Iguais Eu vou colocar aqui 100 por 100 Por 100 Pode ser qualquer valor E em seguida nós vamos vir aqui em Gizmo E vamos aumentar ou reduzir o gizmo De acordo aqui com a nossa textura Então vejam que quanto mais eu reduzo o gizmo Mais o ladrilho vai ficando menor Vou apertar o botão F2 aqui para que vocês possam ver Nós reduzimos aqui o ladrilho do fundo da piscina Na sequência Eu vou aplicar aqui esse mesmo material Vou aplicar o efeito Bump Então vamos lá no nosso canal Maps Em Maps eu vou procurar por Bump Bump aqui está com valor de 30 Clicamos em None Bitmap E escolhemos aqui a imagem azulejo Bump Clicamos em OK E agora vai adicionar um leve efeito de relevo aqui no nosso azulejo Por fim Eu vou pegar esse mesmo efeito do Bump Vamos fazer aqui uma cópia E eu vou colar aqui na guia Reflex Então vamos colar aqui nesse menu Reflex E agora temos um leve reflexo aqui na borda do azulejo Um reflexo bem leve mesmo Somente para poder criar um efeito básico aqui Muito bem Já criamos aqui o mapeamento do fundo da piscina Agora falta água Então vamos dar aqui um Hide All Aqui na água nós vamos adicionar um novo material Material da água Nesse material vamos clicar em Standard V-Ray MTL Aqui em Diffuse Vou marcar a coloração totalmente preto Deixar uma coloração totalmente escura Em Reflexo Vou colocar aqui um valor mediano Vamos deixar um cinza médio E na Refração Vou colocar totalmente branco Então vejam que a refração aqui Ela já gera o efeito de espelho Vamos visualizar aqui o material Observe aí que o efeito de espelho já foi criado Vamos fazer aqui o primeiro render E vejam que com esse render nós já temos uma vista da piscina Só que esse render aqui ele não está bom Eu tenho que melhorar ele Eu vou tirar essa iluminação básica aqui E vou criar uma iluminação melhor agora Vamos ocultar a nossa referência Vamos lá no painel Create Lights V-Ray E eu vou criar aqui uma V-Ray Sum Vamos criar esse sol aqui do V-Ray Ele vai perguntar se deseja criar um Sky Environment Vamos clicar em Sim Esse Sky Environment Botão 8 vai nos mostrar aqui Que foi criado dentro do Environment Map Um V-Ray Sky Para simular o céu Porém daqui a pouco nós vamos trocá-lo Agora eu vou reduzir aqui esse valor Vamos reduzir esse valor aqui do nosso Photon Emit Vamos reduzir o valor inicialmente Para vocês entenderem um detalhe muito importante Vamos posicionar essa iluminação solar Então posicionamos Para que ela venha dessa direção aqui Conforme vocês podem ver aí Vamos fazer aqui mais um render Vou fechar a minha cena com Shift F Um Safe Frame Para poder renderizar aqui o tamanho real E agora vamos fazer um render básico Nesse render eu já percebo que a minha iluminação está estourada Então vamos voltar aqui na minha iluminação No caso aqui o sol Nessa iluminação vamos no painel Modify E eu vou alterar os valores aqui Então em Intensity Multiplier Vamos colocar aqui em 0,05 Multiplier bem baixo Vamos renderizar mais uma vez Ok Próximo passo agora É Specular Contribution Vamos colocar aqui o valor em 0,1 Diffuse Contribution 0,1 Fazemos mais um render O render anterior era esse Fazemos um novo render E vejam que Neste novo render A coloração do sol já não interfere tanto na nossa cena Vamos cancelar aqui essa renderização Aqui os valores devem ser ajustados Então eu vou colocar aqui Diffuse em 0,5 E espicula em 0,5 Vamos fazer aqui o novo render E vocês vão buscar aí valores melhores Até alcançar um valor interessante Próximo passo agora É ativar aqui o efeito da ondulação Então como vocês podem ver aqui A água da piscina está muito retinha Está muito perfeita Isso não gera o efeito real que nós temos na piscina E também o nosso Environment Também está um pouco atrapalhando Como vocês podem ver aqui Temos só esse efeito de nuvem aqui Todo azulado Então eu vou criar aqui o Environment também Vamos lá na guia Render Environment Vamos tirar esse Environment aqui E eu vou clicar em None E vou procurar pelo Vray Sky Aliás Vray HDRI Então vamos procurar aqui pelo Vray HDRI Vray HDRI eu vou clonar ele Para o meu material Marcar como instância E vou carregar um HDRI aqui dentro do canal Bitmap Então clicamos aqui nessa caixinha Vamos carregar o parque Por que eu estou deixando aqui a imagem HDR do parque? Porque ela gera justamente o efeito que eu quero O efeito de iluminação natural solar E também o efeito aqui de natureza em volta Que seria um reflexo de uma planta Alguma coisa que estivesse ali em volta De um ambiente natural Então carregamos aqui o parque Como vocês podem ver aqui A imagem ainda está projetada Então ela não está esférica Vamos colocar aqui no modo Spherical Agora sim no modo Spherical Podemos renderizar essa imagem aqui Para poder fazer o primeiro teste Então fazemos aqui um novo render E vejo que no efeito Spherical Ela vai gerar para a gente aí O que nós queremos Ok Vamos cancelar essa renderização Agora eu tenho que trabalhar o efeito cáustico Para poder trabalhar o efeito cáustico Eu tenho que dar um Hide nesse objeto Tenho que ocultar parte do fundo dessa piscina Então eu vou ocultar essa parte aqui Não deletar Mas simplesmente ocultar Vamos procurar aqui no Edit Polygons Nós temos aqui algumas opções Que podem nos ajudar nesse caso Então vamos procurar aqui em Edit Geometry Temos aqui o botão Hide Select E agora podemos ver aqui o fundo da piscina Visualizando aqui o fundo da piscina Eu vou voltar no material da água Vamos abrir aqui o material da água Nesse material Vamos adicionar aqui em Maps Em Bump Clicamos em None E escolhemos aqui o material Vamos procurar aqui o material Noise O material Noise Ele vai deformar aqui o efeito da água Vamos fazer aqui um novo render Vejam que o efeito da água já deformou Porém não está satisfatório Ainda está muito grande Então eu quero reduzir esse efeito Outra coisa também que pode ser feita aqui É mapear essa água Então para vocês notarem melhor aqui Esse efeito de mapeamento Eu vou carregar aqui uma textura do tipo Checker Vamos carregar aqui um Checker Visualizar E agora eu vou mapear esse efeito da água Então vamos aqui em UVW Map UVW Map Vou reduzir esse gizmo E vou deixar o Checker aqui quadradinho Ok, posso clicar aqui em Convert to Edit Table Poly E carregar novamente o material da água Agora sim fazemos uma nova renderização Vejam que ainda não aparece o efeito da água para a gente Então tenho que voltar aqui no efeito da água E reduzir o tamanho do noise Só que antes de reduzir o tamanho eu quero configurá-lo Então vamos tirar aqui o Show End Results Maximizar esse material aqui E agora no valor Height e Low Eu vou trabalhar esses dois valores Então em Low eu vou deixar aqui um pouquinho maior Vou deixar em 0,25 E o Height eu vou deixar em 0,8 mais ou menos Vamos colocar aqui em 0,8 para ficar bem redondinho Agora aqui em Color O valor mais claro aqui, o branco Eu vou deixar aqui um valor mais cinza Para reduzir esse efeito Da ondulação E por fim O tamanho Então vamos aqui em Size Eu vou colocar em 3 E vamos fazer aqui um novo render dessa piscina Então fazemos um novo render Agora vai criar aqui um efeito de ondulação para a gente Para quem não está percebendo Aqui pela renderização que ainda é básica Eu vou tirar o efeito de transparência Então vamos lá no canal Refracting Vou deixar aqui totalmente preto E fazemos aqui um novo render Então com o novo render vocês percebem agora mais a ondulação Que seria a ondulação dessa água Aqui vocês podem já aproveitar esse efeito aqui Que nós tiramos a transparência Voltamos lá no Noise E agora trabalhamos esses valores aqui Então primeiro eu tenho que visualizar Vou colocar aqui em 30 Valor High e Low Vou trabalhar valores menores E aqui no Color Vou deixar o branco um pouquinho mais intenso Volta o valor para 3 ou 2 Valores menores E renderizamos novamente Vejam que agora a água já tem aquele efeito Se vocês quiserem um efeito mais de turbulência Pode habilitar o efeito aqui do Fractal Então com o efeito Fractal Vamos cancelar a renderização primeiro Habilitamos o Fractal Renderizamos novamente E dá aquele efeito de turbulência Esse efeito de turbulência seria para uma piscina que está com movimentação humana Então aqui nós temos o efeito da turbulência A água fica bem agitada Já no efeito comum A água tem aquelas leves ondas Então colocamos como regular Renderizamos novamente E vejam que o efeito regular já deixa aquela ondulação mais suave Ok Vamos voltar aqui em Noise E agora eu vou colocar a piscina novamente Transparente E agora falta o efeito que nós queremos Que é o efeito cáustico O efeito cáustico Conforme vocês já sabem bem Nós temos que desabilitar a função Effect Shadows Essa função que está aqui no nosso material de água Desabilitamos Vamos renderizar Por hora o efeito cáustico não acontece Porque nós não habilitamos ele também Então eu tenho que habilitar efeito cáustico Vamos lá no Render Setup O F10 Em Render Setup Procuramos aqui a aba V-Ray Na aba V-Ray Vamos procurar aqui Aliás na aba GI Na aba GI vamos em Caustics Habilitamos Caustics Max Photons Vamos colocar um valor menor aqui Para não custar muita memória aqui da renderização E vamos renderizar novamente Então fazemos aqui um novo render Porém agora o cálculo do nosso caustics Ele acontece Observem que o caustics Ele acontece só num cantinho ali da piscina Por que que esse caustico acontece só nesse cantinho? É um erro muito comum que as pessoas cometem O caustico Ele é feito pela emissão de fótons Só que na nossa iluminação solar Vocês vão notar que a nossa área de efeito caustico Com o nosso emissor de fótons Essa área é menor Então eu tenho que ter uma área que cubra toda a minha piscina Então eu vou vir aqui em Photon Emit Radius E vou aumentar esse valor Para que ele cubra totalmente aqui a piscina Agora sim Faço um novo render Vamos visualizar aqui através do novo render E agora toda a piscina tem o efeito do caustico Então com esse efeito caustico aqui ele já está razoável Se vocês quiserem deixar mais intenso ou menos intenso É só trabalhar os valores aqui na iluminação solar Eu vou cancelar essa renderização agora Vamos voltar aqui a parte da piscina que está oculta Eu vou procurar aqui o meu Edit Geometry Dentro do Edit Geometry Temos aqui a opção Unhide All Para poder visualizar novamente toda a estrutura da piscina E vamos dar um Hide All aqui também Para visualizar todos os objetos da nossa cena Exceto aqui a referência Essa referência aqui realmente já pode ficar oculta Agora vamos fazer mais um render aqui Vamos fazer um render básico aqui de perspectiva E vejam que a piscina está perfeitamente criada Agora tem um efeito interessante que vocês vão notar Que toda piscina tem Que conforme a profundidade da água Ela vai ficando mais azul Ela vai meio que escurecendo um pouquinho Então esse efeito aqui no V-Ray Ele é chamado de Fog Então vamos aqui no material Material da água Vamos procurar aqui o canal Fog Color Em Fog Color eu vou colocar aqui uma coloração levemente azul No caso aqui eu vou voltar na refração Vou deixar a água já com a coloração levemente azul Vamos fazer aqui primeiramente essa renderização com a água azulada Vejam aí que está azul Vou adicionar aqui uma tipote no fundo dessa piscina Então vamos adicionar aqui uma tipote somente para a gente poder fazer a comparação Vamos deixar essa tipote ali Essa tipote eu vou deixar uma coloração bem visível Um amarelo por exemplo Vou deixar ali no fundo da piscina Vamos renderizar mais uma vez Ok? A tipote está ali Agora eu vou fazer aqui o efeito Fog Então o efeito Fog Color Vamos adicionar aqui com a própria cópia da cor que estamos usando na refração Então eu vou copiar a coloração azul aqui Vejam que a coloração já escureceu a água da piscina Vamos fazer um novo render Nós temos agora uma água bem mais escura Com aquele efeito de escurecimento Claro que se eu usar valores menores aqui Eu vou ter um escurecimento menor também nessa piscina Então deixei aqui um azul bem leve Um Fog Multiplier 0,5 Um Fog Bias Nesse momento não há necessidade de usar ele E vejo que conforme a piscina vai ficando mais funda O que nós temos aqui é que a imagem vai escurecendo Esse é um efeito comum da piscina Não é tão desejado Já que o ideal é ter aquela água clarinha Aquela água que dá aquela impressão de bem filtrada Mas em alguns casos vocês podem utilizar esse efeito aqui Ele é bem vindo É um Fog Multiplier que eu vou colocar em 0,25 Um valor bem baixo E aqui em Fog Color Também um azul bem clarinho Só para dar um efeito diferente Agora tem um outro recurso interessante que a gente pode utilizar Que é a ondulação na água Eu quero aqui por exemplo Criar uma ondulação conforme essa tipote encosta aqui na água Então vamos subir a tipote Eu vou deixá-la encostando aqui no nosso líquido Vou tirar inicialmente aqui o efeito de transparência Então em refração aqui eu vou colocar 100% preto Vamos lá em refração primeiro Aqui inicialmente eu vou copiar essa cor para não perder Eu vou copiar Agora sim eu vou colocar totalmente preto Para não haver refração aqui Vamos fazer um novo render dessa imagem Vamos renderizar aqui Vejam que a água em volta da tipote Ela não tem ondulação Mas eu quero adicionar uma ondulação a essa água Então agora surge a necessidade de ter um objeto bem dividido Que é o caso aqui Nós adicionamos várias divisões aqui a esse objeto Então primeiramente eu vou vir aqui no meu modificador Space Warps Vamos aqui na guia Space Warps Vamos descer esse menu aqui Forças Em menu de forças temos Geometry Deformable E aqui temos a opção Wave Temos o Wave Temos o Rippler Então nesse caso aqui eu vou usar o Rippler Acho que é mais de acordo aqui com a minha imagem Vou criar esse efeito Rippler aqui Vou centralizar ele de acordo com a tipote Então vamos pegar aqui o alinhamento Vamos alinhar esse Rippler com a nossa tipote Vejam que ele vai ficar aqui bem alinhado a tipote Vou linkar também esse efeito da tipote aqui com o Select and Link Então selecionei o meu Rippler Vou linká-lo na tipote Assim ele vai acompanhar a tipote para onde ela for E agora o último passo É linkar a nossa água a esse Rippler Então selecionei a água Vou linkar aqui através do Bind Space Warp Bind Space Warps Peguei aqui a água Linquei aqui no meu Space Warps Rippler E vejam que agora a água vai ter a mesma deformação aqui da ondulação Vamos reduzir obviamente essa ondulação Vou fazer uma ondulação menor E aqui vou reduzir a ondulação também Eu quero que essa ondulação fique levemente aqui em volta da tipote Então vamos fazer aqui um novo render Vejam que em volta da tipote agora ele vai criar essas leves ondas Vamos aumentar aqui os valores E aqui eu tenho que adicionar a área de atuação Então vou reduzir bastante essa área de atuação Como vocês podem ver aí Agora é feito a onda Aquele efeito de ondulação A amplitude aqui eu tenho que colocar os valores iguais Vai ficar uma amplitude igual Wavelength seria a distância que ela percorre aqui a onda Vamos fazer aqui esse novo render E agora sim eu tenho uma ondulação leve em volta da minha tipote Toda vez que eu mover a tipote aqui de local A ondulação vai acompanhar a tipote também Vejam que a ondulação bate ali como se fosse na beirada da piscina E retorna a ondulação Justamente o efeito que ocorre na água Se vocês quiserem um efeito mais detalhado É só voltar aqui no Edit Table Poly Selecionar o objeto E dar mais um TCLATE aqui TC mais essa malha Então vejam que agora a ondulação fica mais aparente aqui Vamos fazer um novo render E vejam aí que a ondulação ficou bem mais nítida agora Então cancelamos Voltamos lá no nosso material da água No material da água Em refração Eu vou colar aquela cor novamente Vamos dar um PEST Já que eu havia deixado aqui a coloração já definida E vamos fazer mais uma renderização aqui da nossa cena Então agora com o efeito de ondulação Após aproximadamente um minuto Nós temos a nossa renderização finalizada Como vocês podem ver O resultado é muito satisfatório O resultado ficou muito bom Assim acredito eu E claro, pode se melhorar Se vocês adicionarem aí algumas cadeiras Alguns efeitos de poça d'água aqui em volta Alguns objetos em volta mesmo da própria cena Vai ficar super bacana Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula Mais uma contribuição para vocês Vamos estourar o botão de like aí Vamos curtir bastante e compartilhar Que assim nós vamos publicar mais videoaula como essa Eu deixo um enorme abraço a todos E aguardo vocês na próxima videoaula aqui do site de FxTotal Eu deixo um vídeo aqui do site de FxTotal